A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes de movimentos sociais. O encontro foi uma demanda dos próprios movimentos e ao vivo a repórter Priscila Machado tem mais informações. Ela que acompanhou o evento. Olá Priscila, boa noite pra você. Olá Isabela, boa noite. Participaram desse encontro com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto representantes de movimentos sociais de vários setores como de estudantes, trabalhadores, petroleiros, do movimento sem teto, do movimento sem terra e da agricultura familiar também. Diversos temas foram discutidos. A presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, a Karina Vitral, ela lembrou de conquistas na área da educação nos últimos anos. Nós agora temos a mesma oportunidade de estudar nas mesmas salas de aula, nas mesmas salas de aula que as elites sempre tiveram. Pela primeira vez na história teve acesso ao ciro técnico. No seu mandato, presidenta Dilma, foi sancionado e que nós conquistamos o Plano Nacional de Educação, onde estão bandeiras históricas do movimento educacional. E aqui estão vários movimentos educacionais que conquistaram 10% do PIB para a educação e a destinação do fundo social e dos royalties do petróleo para a educação. A presidenta Dilma respondeu a algumas dessas demandas que foram apresentadas pelos movimentos sociais. Em relação à educação, por exemplo, ela disse que no que depender dela, os investimentos no setor com recursos do pré-sal estão mantidos. As baixinhas, bonitas e bravas da UNE, elas deram uma grande contribuição ao país quando defenderam que os royalties e o fundo social tinham de ser destinados à educação. Acho que tem coisas que são fundamentais para o país. Esta é uma delas. Por quê? Porque esta riqueza, um dia, daqui a alguns, eu vou falar alguns milhares de anos, mas também não tenho certeza se alguns milhares de anos, mas ela é uma riqueza finita. E só tem um jeito da gente transformar essa riqueza que acaba numa riqueza que dura. É formando as pessoas. Durante o encontro com os movimentos sociais, a presidenta Dilma Rousseff também reafirmou a posição do governo contrária à redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal é ter aquela visão que já ocorreu no Brasil quando a questão social foi uma questão de polícia. A questão da juventude não é uma questão de polícia. Nós sabemos que não dá resultado o encarceramento. Nós sabemos disso. E que, por isso, eu considero fundamental as medidas. Tem de ter medidas repressivas, no sentido de reprimir aquelas quadrilhas que utilizam jovens como escudo de proteção. Aí nós temos de penalizar e de criminalizar o adulto que usa isso. Dilma Rousseff assegurou ainda que o ajuste fiscal não vai afetar programas sociais. Apesar de nós estarmos diante de dificuldades econômicas e não podemos negar isso, negar isso é a gente negar a realidade. E ninguém responsável, nem dos movimentos sociais, nem do governo, pode negar a realidade. Agora, quando a gente tem dificuldade e enfrenta, é uma coisa. Quando a gente não enfrenta, é outra. Então, nós entraremos numa travessia. Sabe travessia? Nós vamos passar daqui para ali. Essa travessia, ela vai ser feita sem retrocesso nas políticas sociais. Ela vai ser feita cuidando as políticas sociais. A presidenta também defendeu a importância de se manter um diálogo, como o de hoje, com a sociedade. Nós temos de querer chegar-se à sétima nação, a proporção da nossa economia. E isso significa o seguinte, significa necessariamente distribuir mais renda, ampliar a participação do povo, garantir mais programa social. Mesmo que a gente saiba que, a partir daí, as pessoas sempre vão querer mais. Porque faz parte do processo de transformação desse país. Faz parte do país, num país desenvolvido, as pessoas quererem mais. Faz parte, faz parte reivindicar, faz parte, inclusive divergir. Vocês pedirem uma coisa, uma coisa eu posso dar, outra coisa eu não posso dar. Faz parte vocês terem uma visão de um determinado jeito e eu ter outro. Mas tem de ter uma coisa, eu sei de que lado eu estou. Já o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse em conversa com os jornalistas que essa agenda de encontros para ouvir as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil será constante. A presidenta vem, desde o início, durante seus mandatos e desde o início do seu segundo mandato, mantendo uma agenda muito forte de diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais. É uma agenda muito forte que ela vem trabalhando em Brasília e nos seus diversos agendas estaduais. E ela vai continuar fazendo isso. Vai continuar com esta agenda de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os setores empresariais, com toda a representação da sociedade brasileira. Volto a insistir, nós gostamos de fazer assim, achamos que é importante e governamos melhor quando trabalhamos juntos, escutamos as representações da sociedade brasileira. O encontro com essas organizações sociais aqui no Palácio do Planalto reuniu cerca de 1.200 pessoas. Isabela. Obrigada, Priscila, pelas informações.